Número 14, processo número 48500000697-2011, recurso administrativo interposto pela Eletropaulo em face do auto de infração número 8 de 2011, lavrado pela SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização pelo descumprimento de diversas obrigações de natureza contábil fixadas em especial pelo manual de contabilidade do setor. O relatou o diretor André Peptoni para encher um pedido de sustentação oral. Na ordem do divulgamento vai ser a inversa, porque o primeiro foi essa penalidade, depois que veio a segunda, na sequência dos fatos, mas vamos lá. A Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, em 7 de dezembro de 2010 e 4 de fevereiro de 2011, fiscalizou a Eletropaulo, como a gente já dizia. Objetivando verificar a gestão do ativo imobilizado em serviço, analisar se as apropriações dos custos incorridos com investimentos efetuados entre 1º de junho de 2007 e 31 de dezembro de 2010 estavam de acordo com as normas contábeis, em especial as constantes do manual de contabilidade do setor elétrico, e poderiam, pois, compor a base de remuneração da concessionária. E após a prévia notificação à concessionária, a CFF decidiu emitir o auto de infração nº 8, em 21 de março de 2013, mediante o qual aplicou a Eletropaulo mútuo de R$ 136 milhões, considerando o faturamento da empresa de dezembro de 2010 a novembro de 2011. As penalidades foram aplicadas pela constatação de 19 infrações relacionadas ao AIS. E as infrações foram todas tipificadas no artigo 6º, inciso 4º da Resolução 63. E o quadro 1 apresenta, senhores diretores, o resumo das infrações e das multas aplicadas pelo auto de infração nº 8. Então, nós temos a N2 relativa a custos retardatários, alocação de custos retardatórios associados a bens unutilizados com defasagem de até 40 anos, imobilização de despesas, despesas administrativas ou de operação e manutenção apropriadas como investimento, sistema de ordens em curso, ordem de imobilização do AIS sem correspondência do AIC, baixas, inconsistência nos registros de baixas, unitização de ativos, ausência de identificação de unidade de cadastro, unidade de adição ou retirada, obrigações especiais, contabilização a menor de investimentos em iluminação pública realizados por prefeituras, obrigações especiais, baixas e indevidas, imobilização de retalhos, imobilização de condutores em tamanhos inferiores aos vãos, equipamentos gerais, imobilização com valores unitários abaixo de 166 unidades padrão, unidade de cadastro, uso de classificação e taxa de depreciação incorretas, apropriação de juros, valores apropriados indevidamente no AIS, máquinas e equipamentos, bens incorretamente contabilizados no AIS, rateio de administração central, imobilização do custo de pessoal próprio sem comprovação, AIS, imobilização em data incompatível com a de operação e imobilização, rateio de administração central, não observância aos limites e ao prazo de realização, e obrigações especiais, erro de cálculo na amortização, e conciliação físico contábil, diversas disparidades entre os bens no controle patrimonial e os encontrados no físico, e banco de preço, erro de elaboração e obrigações especiais, impossibilidade de identificar a participação na ordem de imobilização, foram, essa é a última, a N22, então foram 19 não conformidades. E inconformada com a aplicação do autoinflação, AIS Eletropaulo impetrou o recurso administrativo, o qual foi em juízo de reconsideração mantido pela fiscalização da ANEL. Em 17 de setembro, lá de 2012, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria. A Procuradoria Federal do ANEL foi incitada a se manifestar, e assim o fez pelo parecer número 5, de 6 de janeiro de 2014, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Sr. André Luiz Gomes da Silva, representante da Eletropaulo. Bom, bom dia. Então, como bem relatado pelo Dr. André, a gente vai tratar aqui do auto de infração do AIS. E aqui já foi votado o AI-122, acho que o importante aqui, é que a gente não tem nenhuma polêmica relacionada ao cabo, nesse auto de infração. São procedimentos de contabilização e de ativação de ativos. Então, acho que é importante a gente separar bem, e por isso que eu estou aqui defendendo, que eu acho que esse auto merece e carece de uma avaliação melhor da agência. Bom, o Dr. André já relatou do que se trata o auto, o objeto dele e a penalidade de 137 milhões. Aqui só registrando, o Dr. André já atacou no voto 122, o Dr. Romeu também no voto original do 122, só para acrescentar que a gente tem mais uma multa milionária aqui, de 143 milhões, com relação ao provisionamento do cabo. Então, naquele gráfico do Romeu, do voto original, a primeira maior multa é da Eletropaulo de novo, que foi recentemente atuada pelo não provisionamento da devolução do cabo. Então, referente ao terceiro ciclo, nós estamos falando de 405 milhões de multa para a Eletropaulo. Então, realmente é inédito e valor expressivo absoluto, e a gente nunca defendeu o valor absoluto. O Dr. André no relatório dele colocou, nós estamos falando de 1,24% do faturamento, a gente sempre relativizou pelo faturamento da empresa. Se vocês perceberem, 1,24% é o dobro de qualquer multa maior que teve apresentada na tabela do voto do 122. Então, a gente relativizou. Nós estamos falando do percentual excessivo, acima, inclusive, da maior multa de 1%, para qualquer caso das não conformidades. Mas, enfim, vamos passar à frente? Bom, dos valores desproporcionais também, acho que o Dr. André já atacou, acho que a gente... Eu vou evoluir aqui para eu entrar nas não conformidades, porque isso é muito importante no alto do AIS. Bom, diferente do... Esse alto foi o primeiro, como o Dr. André falou. Então, o 21% determinado para todas as não conformidades, realmente, nesse foi para todas as não conformidades indistintamente. Esse realmente não teve sequer um trabalho de dividir esse 21% ao longo das não conformidades. Estabeleceu-se 21% e foi direto com esse 21%. E aí que eu chamo a atenção nesse alto para uma análise mais minuciosa da área técnica, principalmente, porque a Procuradoria não avança nas questões técnicas, por óbvio, porque as não conformidades têm gravidade diferente. Diferente do laudo de avaliação, nós estamos falando de uma possível sobreavaliação que vai para a tarifa no ativo mobilizado em serviço. Então, veja, joa. Se a companhia contabilizou juros sobre obra em andamento, diferente do que a fiscalização acha, por mais que a companhia se defenda, o joa que é aplicado é o regulatório. Não vai para a tarifa o joa que está no ativo mobilizado em serviço. Então, como é que eu vou tomar uma multa de 10 milhões em relação ao joa? Então, aqui é diferente do laudo. É isso que eu chamo a atenção. O potencial de ir para a tarifa não existe no caso do joa. O joa é regulatório, é definido por resolução. A SFF vai pegar o joa, vai pegar o laudo e vai aplicar o juro sobre obra em andamento definido no regulamento. Não importa o joa que está. Por isso eu tenho que fazer um procedimento equivocado? Não, eu não estou dizendo isso. Mas majorar uma multa falando que vai ter uma repercussão tarifária, isso está equivocado. Então, a outra multa, imobilização em data incompatível. Eu concordo que a discricionalidade em relação à gravidade, dano ao serviço, danos aos consumidores, como o doutor Romeu colocou, o doutor André colocou, eu concordo integralmente. A gente tem uma discricionalidade, mas abrangência não. Se eu tive imobilizações incompatíveis, eu não posso aplicar mesmo a abrangência para todas as não conformidades. Quantas imobilizações incompatíveis eu fiz em relação a todas as imobilizações que eu fiz? A abrangência é objetiva, ainda mais no caso de contabilização, no caso de AIS. Nós estamos falando de um AIS, apesar da base líquida da Eletropaulo ser 5 bilhões, 6 bilhões, o AIS bruto da Eletropaulo são 22 bilhões. Então, assim como é proporcional aos 10 bilhões de faturamento, é um AIS grande. Então, o que você tem que ver na abrangência? São critérios objetivos. A gente só pede isso. A gente pede o seguinte, quando a gente fala da individualidade, a abrangência não dá para ser tratada, ou é 5, ou é 10, ou é 20. Qual que é a abrangência? Imagina que fosse uma, estou indo para o extremo, uma em mil lançamentos, em 3 mil, em 5 mil lançamentos. Faz sentido eu ter abrangência máxima igual a outras não conformidades? Não faz. É isso que a gente coloca aqui. Por isso que, e aí eu entendo muito o relatório do André, porque realmente a área técnica não atacou esses argumentos. E a Procuradoria também não, porque a Procuradoria não é a área técnica da ANEL. Então, o que a gente pede, a gente acha que poderia sim investigar mais e dar critérios mais objetivos, porque aqui é diferente, como eu disse, aqui não estamos falando de laudo, aqui é imobilização e serviço. Então, às vezes a gente se impressiona com o número de não conformidades, mas os lançamentos contábeis são imensos, o manual de contabilidade é imenso. Então, às vezes são não conformidades, mas o número de ações incorretas pode ser bem diferente do que... Então, é isso que a gente bate aqui na questão de uma, o mesmo percentual para tudo. A gente fica sem sentido. A SFE já avançou bastante nisso, as abrangências da SFE por não conformidade já levam em conta o universo de cada não conformidade. A gente entende que a SFF tentou inovar, e ao inovar ela acabou perdendo um pouco esse lastro da abrangência. Então, fica muito claro a questão da abrangência aqui, e a questão de um exemplo, e são vários, não vai ter tempo de falar, mas de um JOA, como é que eu vou tomar uma multa de 9 milhões e meio que não vai ter repasse tarifário? Não faz sentido, todos vocês sabem que o JOA é regulatório. Então, ou se muda o critério para aplicação da multa, não estou dizendo, veja, então faça qualquer JOA, não. A SFF tem razão, tem que olhar, mesmo que a gente discorde. Mas que se faça uma aplicação de multa que tenha razoabilidade, não que tenha impacto tarifário, que isso não tenha impacto tarifário. Bom, continuando aqui, as maiores, são três multas que eu vou falar, JOA e falta de rastreadibilidade e despesa administrativa. Esses duas aqui é com o IK. 70 milhões da multa é de com o IK. Componentes menores e custos adicionais. Gente, aí eu relato aqui, vocês mesmos da diretoria estão aí na terceira fase da audiência da base de remuneração, para o quarto ciclo. E a SGT está saindo do critério de com o IK por fiscalização e indo para o critério regulatório. Então, eu não vou cansar vocês com a leitura aqui, mas o fato é que não se tinha procedimentos para a padronização disso. O novo manual vigora a partir de janeiro de 2015, onde se dá a abertura dos custos adicionais. Então, fica meio eu falando de coisa que vocês já conhecem. É um assunto polêmico, de interpretação, e que tem um trade-off. Se não é CAPEX, é OPEX, não vai para a tarifa. Ele não serviu de base para o meu custo contábil, que no terceiro ciclo, a SRE passou a aplicar o custo operacional regulatório em cima do custo contábil. O dinheiro foi dispendido. Se ele não está no CAPEX, ele está no OPEX. É sempre a discussão da Glosa. A Glosa vai para o OPEX, não vai discutir muito isso no quarto ciclo. Então, 70 milhões de multa por conta disso, a gente acha um pouco exagerado. E aí, a gente fala que não tem vantagem adicional, porque tem trade-off, se não é CAPEX, é OPEX. Se não foi tratado como OPEX a tempo, o custo contábil da Eletropaulo ficou a menor. Então, a tarifa de custos operacionais, a parcela de custos operacionais, foi menor também, proporcionalmente. Bom, e uma outra coisa. Lá em 2011, gente, a gente já estava no terceiro ciclo, já em 2015, em 2011, mês 12. E a SFF argumenta toda o com e cá, toda a parte, com empresa de referência. Eu acho que a gente já tratou tanto sobre isso, aqui na própria diretoria. Empresa de referência não é custo real da concessionária. Falar que não está na empresa de referência, está na empresa de referência, para embasar uma multa de 70 milhões, eu acho que não cabe. Acho que isso já foi superado, inclusive a Anel abandonou a empresa de referência, por questões que o próprio Ministério Público, às vezes, se confundia, outros órgãos se confundiam, querendo que o que tivesse na empresa de referência, estivesse refletido na empresa real. Então, acho que é um argumento que a gente coloca, e não foi tratado. O que eu coloco aqui, da questão da área técnica reavaliar, e juntar esforços com outras áreas, não tem um parecer da SRE, por exemplo, dizendo se realmente é isso, como é que era o objetivo da empresa de referência. Não tem. Não teve essa busca na fiscalização. Bom, das despesas administrativas, da falta de rastrabilidade, também. Ah, você não tem time sheet. Nenhum lugar pede time sheet. Critério de rateio sempre foi utilizado pelas concessionárias. Então, o que a gente está falando aqui, mais uma vez, gente, tem erro? Tem erro. Tem dose? Tem dose. A gente não está dizendo que não pode ir, não pode fiscalizar, e com o IK não pode. Claro que pode, é dever da Anel, inclusive. O ponto é o embasamento para a multa e a repercussão dessa multa para a valoração. E aqui fica bem claro. Olha aqui o que serviu de base para o RAF da Anel, que é essa multa. Olha os porcentuais de CA aqui. Você pega aqui, rede de distribuição, 38%. Olha o que ficou ao final da revisão do Eletropaulo. O dobro. Então, aquilo ali serviu de base. A Eletropaulo era para ficar com aquele com IK pelo SIS. As discussões evoluíram. As interpretações evoluíram. O com IK da Eletropaulo não é aquele. Não é o que deu base para a multa. Então, é só para mostrar para vocês que faça sim, veja a multa, veja a dose, mas tem que ter essa coerência na hora de majorar a não conformidade. Como eu disse, ela é bem diferente da multa anterior. Estou acabando já. E o JOA? Já falei, eu me adiantei, porque o JOA é emblemático nessa multa. O JOA não vai para a tarifa. O JOA é regulatório. Então, não tem como embasar uma multa que, olha, na tarifa iria X, então você tem que pagar 10 milhões de multa. Não tem. Agora, por isso não vai ter multa? Não. Faça um outro critério. Sobre o volume de JOA, sobre, eu não sei, aí tem que criar uma abrangência, uma gravidade diferenciada, mas não que vai para a tarifa. Então, a nossa conclusão é, como pedido subsidiário, o pedido principal, óbvio, é cancelamento, porque a gente acha que colocar 21% para tudo não faz sentido, mas cancelando, pode-se aplicar outra multa. Então, o subsidiário, minimamente, é a revisão do valor, que aí é bem diferente. Lembra que lá no outro tinha 104 milhões de uma só não conformidade. Que são várias, espalhadas nos 137 milhões e muito focado em com e cá. Era isso. Procuradoria. Procuradoria avaliou as questões jurídicas desse processo punitivo por meio do parecer 5-2014, que é um parecer bastante extenso, com mais de 100 páginas. Em resumo, a Procuradoria opinou no sentido de que o recurso da concessionária não possui elementos jurídicos aptos a desconstituir a legitimidade da autuação. O processo punitivo observou as regras do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, além do que as não conformidades foram tipificadas corretamente nos dispositivos da 63-2004. Porém, a Procuradoria opinou para que as dosimetrias das não conformidades fossem ajustadas, para excluir do percentual de exacerbação da multa a condicionante de danos aos serviços, uma vez que as justificativas para tais exacerbações se basearam exclusivamente em prejuízos que não se concretizaram em virtude de glosa feita pela ANEL. Senhores diretores, essa é uma multa de grande densidade que foi aplicada pela fiscalização na empresa, mas, diante dos argumentos do representante da empresa na sustentação oral, ele abordou alguns pontos que trazem sensibilidade, alguns pontos que podem refletir na abrangência, a questão do CONS e CEAS também, eu não cheguei a analisar com a profundidade que o representante colocou na sustentação oral e fico sensibilizado e acho que merece um melhor aprofundamento. Então, diante da sustentação oral que acabou de ser promovida, eu vou retirar o processo de pauta para aprofundar um pouco mais nos argumentos que foram lançados aqui para o colegiado. Então, o processo está retirado de pauta. Próximo item.